Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? E hoje vamos para mais um vídeo e eu vou falar sobre a planta confete ou depoeste, tá bom? Que todo mundo conhece ela como confete ou como face pintada devido a ela ter essas pintas aqui normalmente tem uns que chamam ela de sardenta é a verde com branco e tem essa aqui que é a verde com rosa dependendo do dia, do lugar que ela fica ela fica até avermelhada e essa planta pessoal ela cresce, ela é um arbusto ela cresce até uns 60 centímetros dependendo do lugar só que em casa assim como você quer deixar ela numa eu vou deixar ela numa jardineira eu vou abaixar sempre, não vou deixar ela crescer demais não vou deixar ela mais baixinha como está essa aqui tá vendo assim? pra fazer um arbustozinho numa nessa cantonezinha aqui eu vou deixar ela mais baixinha então vou estar sempre podando e essas partes de cima que são essas hastes elas depois virão as folhas pode ver que aqui é tudo folhinha que já tem as flores ela sempre dá flor as flores vão secando e depois o galho fica com essas folhas mais largas mas eu sempre vou podando aqui em cima pra ela não crescer demais eu prefiro que ela fique mais rechonchuda assim no vaso tá bom? então eu vou colocar o que? um adubo já com a terra vegetal já está aqui preparado terra vegetal um pouquinho só de de pó do carvão né? eu já até deixei aqui já macetei ele pó do carvão e também um pouco do pó da casca do ovo tá? pra poder dar um nutriente nela cálcio ajudar o caldezinho ficar forte e também pra ajudar as folhas ficarem mais durinhas bonitas né? então olha aqui o carvão vou colocar só um pouco pra deixar o solo mais úmido porque essa planta gosta de umidade tá? não gosta de mais encharcado tá? você sempre não confunda úmido com encharcado o úmido é fresquinho que ela não vai ficar procurando tanta água pra nutrir as folhas dela então aqui nesse adubo tem folhas secas tem um pouquinho de pedras pra poder deixar mais airado pedrinhas né? umas pedrinhas mais grossinhas pouquinho de areia também pra deixar mais drenado tem o substrato e vou colocar um pouquinho só do esterco que também é bom qualquer coisa não precisa ser muito não porque com uma colher de bocache também toda vez que vocês forem usar o bocache evite usar ele no sol quente viu? sempre no fim da tarde na noite dentro de casa olha aqui vale aí uma colher de sopa esse tanto que eu coloquei tá bom? uma colher de sopa meio cheia e agora eu também vou colocar um pouco do pó da casca de ovo esse aqui é o cálcio né? quando você colocar na planta e jogar água os nutrientes vão se espalhando pela raiz da planta tá bom pessoal? então já tá praticamente semi pronto aqui tem os furos no na cantoneirinha tem os furos e aí na jardineira melhor na jardineirinha tem o furo coloquei um pouquinho de isso aqui é é máscara olha as máscaras usadas eu lavei deixo elas um pouco úmidas pra poder o tecidinho ficar bem mais ralinho e água passar com facilidade porque se você deixa ela como se fosse nova sem jogar água ela fica impermeável e assim que molhou ela já dá mais impermeabilidade e a água escorre tá bom? então já fiz esse fundo no vaso e vou jogar a terra com os adubos e ao mesmo tempo o substrato né? porque terra vegetal é uma coisa e o substrato é outra coisa tá gente? nunca só joga o substrato não o substrato ele não é ele tem que ter a terra também dependendo se for de outras plantas também tem que ter um pouco de areia de construção tá bom? pra deixar ele mais airado e escorrer melhor a água não ficar encharcado o seu vaso então vamos lá essa planta ela é muito fácil de ser cultivada ela pega sim com muita facilidade questão de semanas o seu vaso pode já estar cheio desde que você tenha os cuidados ela é uma planta que as vezes dependendo do clima da sua cidade você tem que dar água três vezes por semana até mesmo quatro vezes se for no lugar mais quente ela gosta muito de água tá? mas se for um lugar mais úmido aí não encharca não você tendo um solo airado um solo que deixa escoar bem a água aí não tem problema de você matar suas plantas perigoso mesmo as pessoas deixarem o solo encharcado e aí é onde a planta não resiste porque as raízes apodrecem e essa planta pessoal ela é usada muito para fazer ornamentação em natal fim de ano o pessoal gosta muito de decorar mesa pessoas que fazem arranjos com essa planta eu já quero ver se até o final do ano esses vasos já tá bem cheirinho bem completo pra fazer decoração vai ficar bonito aí pra quase todas as plantas a gente sempre tem que deixar um solo mais airado não adianta deixar um solo impactado duro dificilmente plantas gostam de solo impactado 99% elas gostam sempre de um solo mais airado que a água não fique parada né e é isso aí agora eu vou mostrar pra vocês cortando as hastes delas e fazendo já as mudinhas tá ó tá vendo essas partes de hastes você pode pegar corta sempre em diagonal tá pessoal não corta reto porque em diagonal sempre tudo que vier passa direto que não fica no caulizinho da planta é que eu vou fazer essa daqui é uma rosa com verde agora eu vou pegar uma branca com verde pra dar uma intercalada essa daqui dá pra fazer mais mudinhas ó esses pequenininhos tudinho eles brotam viu pessoal essa planta brota com muita facilidade você faz o vaso encher muito rápido pode ficar sossegado que ela vai firme ó talinho assim brota também tá bom até os talinhos brotam algum fantasma tá vendo esse pedacinho vai ficar com verde ó gente é dessa maneira não precisa muita frescura não é uma plantinha que é uma benção vai muito aqui nesse vaso olha mostra aqui bem rente pra eles verem quanto brotinho que dá de tão fácil que ela pega tá vendo muito fácil tanto que esses eu vou deixar nesse vaso voltando pra cá agora eu vou colocar com um verdinho ó verdinho com rosa ou vermelho dependendo do lugar que você está jogou água ele vai de vento em fogo eu vou sempre manter esse vaso com elas baixinho não vou querer muito alto esses daqui eu vou deixar que é pra eles ramificar e eu poder fazer mais brotinhos pra ele tá então pessoal essa plantinha confete é desse jeito não tem frescura esse aqui eu vou deixar ele ramificar mais um pouco porque ele é o vermelhinho tem mais o verde com branco tem outros vídeos quando ela era pequenininha o vídeo que eu fiz aí sobre o natal as coisas recicladas para o natal ele está bem pequenininho ele também serviu pra decorar mesmo aí vocês podem olhar que ele vai aparecer aí vocês vão fazer o que depois de tudo isso vai jogar água até umedecer bem o solo eu prefiro sempre um regador com o biquinho mais fino que ele vai mais na terra do que na planta entendeu que assim não derruba numa chupa sol ó mais rente na terra ela gosta de meia sombra tá o sol não pode estar muito quente esturricante mas ela gosta também de sol tá mas se você já deixar tipo quatro horas cinco horas seis horas no sol não tem problema como ela também serve pra jardinagem na forragem de jardim assim então ela aguenta o sol também tá mas é que fica mais judiadinha mas ela é uma planta muito resistente e de fácil cultivo tá bom pessoal a planta confete e qualquer coisa qualquer dúvida vocês podem perguntar aí nos comentários tá bom eu vou ficando por aqui porque é simples essa é a plantinha muito simples tá bom eu agradeço a todos e qualquer dúvida vocês podem lá no comentário perguntar que eu responderei com muita alegria tá bom e também não esqueçam de compartilhar com os amigos com a família e dá o like ok um beijo pra todos e até o próximo vídeo beijo